Música 1, 2, 3 Come on Intern Herschel N 98 Ha 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 Akan berada, ayah Seleks T lugar T lugar T lugar Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei 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 Eu sei Eu sei, 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 eu sei O que é isso? Go! I feel it, I look at it! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?